Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que é dono do Playstation 4 mais uma vez Eu vou te ensinar a como personalizar as suas notificações Sim, aqueles negocinhos que aparecem no canto superior esquerdo da tela Lá mostrando pra você se alguém ficou online, se você terminou de baixar um jogo Se tem alguma coisa, algum novo download sendo feito no seu Play Várias e várias coisas, se você ganhou algum troféu, alguma coisa Tem um jeito pra você deixar eles do jeito que você quiser E até se você não quiser que eles apareçam, tem um jeito de você fazer isso, tá? Então vamos lá, como sempre aqui nas dicas, a gente sobe aqui e vai lá em ferramentas Aqui no Playstation 4, na verdade é configurações, eu sempre falo o nome errado Porque eu sou burro, mas aqui é muito simples, você vai vir aqui em notificações, né? É óbvio, é o nome dessa aba E aqui a gente tem notificações pop-ups, desativar pop-ups ao reproduzir vídeo Cor do pop-up, exibir mensagem em notificação e notificação quando os amigos ficam online Então tem várias coisas aqui pra gente fazer A primeira que a gente vai dar uma olhada aqui é nas notificações pop-up Que aqui você pode escolher quais você quer que apareçam, né? Se você clicar aqui ó, pum, pronto, nenhuma mais aparece, todas ficam desligadas e pronto, não aparece mais nada pra você Nada, 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 nada mesmo e você não vai ficar sendo importunado pelas mensagenzinhas enquanto você estiver jogando, tá? Mas algumas pessoas gostam, então eu gosto também algumas vezes, então eu gosto de deixar ligado E eu desligo aqui pra as que eu quero, né? Eu não gosto de ver quando eu recebo mensagem, quando eu recebo mensagem eu vou lá nas mensagens e olho Pedido de amizade também, atividades também, quando alguém conseguiu, curtiu, compartilhou, comentou sobre alguma coisa que eu botei aqui na rede social É, eu não gosto muito Convite é bom, quando alguém te convida pra jogar, quando alguém te convida pra ir no SharePlay ali ou pra uma parte, alguma coisa, é legal botar Quando os amigos ficam online também é legal deixar Quando os amigos entram numa parte, não, não é legal Troféus, eu acho legal de deixar Alertas de jogo ali, que é quando um jogo baixou ou um jogo tá pedindo uma atualização, alguma coisa, então ele vai te avisar também Downloads, né? Downloads, não tem muito mais o que eu falar Uploads também é a mesma coisa, às vezes você tá upando um vídeo ali através do SharePlay Ou upando uma imagem ali também através do SharePlay É, ele te avisa quando terminou o upload Comunidades aqui é quando, se você tem alguma comunidade, né? Igual eu fiz aquele vídeo mostrando pra vocês Então quando tiver alguma coisa lá no seu post e tal, quando você receber algum convite Ele vai mostrar, eu não uso muito, então deixa desligado Solicitações para assistir as partidas é quando alguém tá jogando e te convida pra assistir a partida que ele estiver jogando Eventos, é se você usar aquela aba de eventos também, né? Você pode botar lá, ah, tal dia é, sei lá, aniversário desse meu amigo aqui da PSN Então eu vou deixar lá pra eu, sei lá, mandar um feliz aniversário pra ele Esse tipo de coisa, né? Você pode fazer qualquer coisa aqui Equipes, quando tiver atualizações para as suas equipes aí, né? Se você tiver alguma equipe aqui na PlayStation Música, mostra aí quando a sua música começar a tocar Cenas bloqueadas pra gravação de vídeo aí Esse negócio é aquele, né? Esse negócio do HDCP aqui que tem no PlayStation 4 Captura de tela, né? Quando você usa o share ali Quando você está ao vivo aí Ou quando alguém tiver ao vivo também É bem legal pra você ver E quando você tiver um novo seguidor na PSN Então tem várias opções aqui Você pode deixar do jeito que você quiser, né? Pode personalizar do jeito que você bem entender É... e é isso aí Não tem muito mais o que eu falar É bem simples essas notificações, né? Depois a gente tem que desativar os pop-ups ao reproduzir o vídeo Eu acho legal deixar essa aqui marcada, tá? Porque, por exemplo, você está assistindo uma coisa na Netflix, tá? Alguma coisa assim Então não vai aparecer aquele pop-up no meio do filme Às vezes você está lá assistindo um filme Está numa cena mó dramática e tal E aparece lá Acabou de baixar o Dead or Alive Acabou de baixar o Pass É meio chato, né? Acaba tirando você um pouco da imersão do próprio vídeo ali Que você estiver assistindo, né? Do filme, do seriado Ou de... às vezes qualquer vídeo que você estiver assistindo aí Até às vezes um vídeo no YouTube É... Então eu acho meio chato Eu gosto de deixar ligado isso aqui Aqui você pode escolher a cor do pop-up Só tem duas opções Eu acho meio merda, vou ser sincero Eu acho que deveria ter mais opções de cores Mas é branco ou preto Eu prefiro branco Acho que distoa mais aqui do azul que eu uso no fundo É... exibir mensagem e notificação É porque geralmente aparece a notificação E embaixo aparece uma descrição assim Ah, você terminou de baixar o Dead or Alive, né? Se não, ele vai aparecer... Se você tirar isso aqui Ele vai aparecer só Dead or Alive Download E acabou Não vai falar o que aconteceu Se ele começou a baixar Se ele terminou de baixar Então é legal deixar Essa imagem... Essa opção ligada E a gente tem também aqui Um bem especial Que é notificações Quando os amigos ficam online Porque às vezes Você não tem assim... Tem alguns amigos que... Sei lá... Não te interessa tanto Que eles fiquem online Mas tem outros que não Que são mais especiais Sempre que esse cara ficar online Eu quero saber que ele está entrando Então você pode vir aqui E selecionar à mão Quais dos seus amigos você quer Que fiquem online Então você vem aqui Ah, eu quero o Alex Quero o Elton E quero o Flávio Pronto Aí você vai lá Dá o Confirmar Pronto Agora sempre que esses três Ficarem online Não importa aqui As notificações que você Bote aqui Se você tirar aqui, ó Se você tirar essa opção aqui Quando os amigos ficam online, tá? É... Eles vão aparecer ainda do mesmo jeito, tá? Então é bem legal E é mais pra você tiver um amigo aí Que você sempre entra pra jogar Sempre que ele está jogando Você gosta de convidar ele Pra jogar alguma coisa É uma opção Pra você personalizar isso E saber sempre Que aquela pessoa Está entrando aí na PSN Beleza? Mas então era isso, pessoal É bem simples de novo É uma dica bem boba Mas é uma dica que eu acho Que ajuda a galera aí Pelo menos pra mim Às vezes atrapalha Às vezes tem tanta notificação Que aparece ao mesmo tempo Que acabava me atrapalhando Então quando eu descobri isso aqui E vim desativar tudo Deixar tudo bonitinho Do jeito que eu gosto Me ajudou bastante na minha jogatina E até no jeito que eu uso Meu Playstation 4, né? Como eu falei Às vezes você está vendo Netflix Às vezes você está assistindo Um vídeo no YouTube e tal E aí começa a aparecer Um monte de coisa na tela E acaba te atrapalhando Na sua experiência Beleza? Mas então é isso aí No mais era isso Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto pra gente Aqui na divulgação Não esqueça aí De seguir as nossas redes sociais E também De se inscrever no canal E acompanhar Todos os outros vídeos Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Como vocês gostam De encher o meu saco